Olá, o Senac Bahia convida você a conferir tudo o que aconteceu em nosso seminário AD Realidades e Possibilidades. O evento aconteceu entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020, realizado via plataforma Teams. Muitos de vocês pediram e aqui está nosso primeiro podcast, já que muitos compartilharam o desejo de ter mais uma via de acesso às discussões que rolaram por lá. E você também pode acessar o evento no canal Senac Bahia no YouTube. Eu sou Luca Carvalho, instrutora de educação profissional do Senac Bahia. E nesse início, vamos apresentar a vocês um panorama geral do evento. Fique com a gente! O seminário AD, terceira edição, aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2020, abordando assuntos pertinentes à educação à distância, tecnologia de informação e comunicação no contexto da EAD, limites e possibilidades, a rede EAD Senac no contexto da educação profissional e tecnológica, a didática instrumental e seus impactos na EAD, práticas educativas em ambientes virtuais e ensino remoto e reinvenção docente, fortalecendo ainda mais a rede Senac EAD na Bahia e no Brasil. Eu sou André Luciano, instrutor de educação profissional do Senac Bahia, e também estarei com vocês neste podcast. E como foi o nosso primeiro dia de seminário EAD? A abertura do evento contou com a participação do mundialmente reconhecido Bully Bully. O repentista nos trouxe a ideia da tradição da modernidade, falando sobre a importância da tecnologia para encurtar distâncias e motivar de forma lúdica a humanidade a se lapidar por meio da produção de conhecimento. Vamos ouvir o mestre? Seminário na Bahia Pois aqui, além de tudo, é fonte de sabedoria Meu vizinho você deixou Todo tipo de ensino aqui pode se aplicar Uns aprendem a vender, outros aprendem a comprar E outros aprendem a vender, um pirão de alimentar Meu vizinho você deixou Quando alguém me perguntar Onde você aprendeu Diga aí que conhecimento Foi o Senac quem me deu Meu vizinho você deixou Meu vizinho você deixou Concordamos com Bully Bully Deus é bom e gosta da gente Assim, iniciamos o nosso primeiro dia E vamos ouvir a nossa querida diretora regional, Marina Huida Olá, bom dia Hoje o Senac inicia mais uma atividade na modalidade à distância Trazendo para vocês um seminário Que foi cuidadosamente preparado Na escolha dos temas dos seus consultores E eu sei que vai ser um trabalho de grande relevância para esse momento Estamos contando também com a participação do Departamento Nacional Que nos apoiou com a live da Ana Beatriz Nós vamos ter momentos de muito diálogo, de participação efetiva de vocês Sabendo que o ensino à distância é uma garantia para o futuro É uma modalidade que o Senac já usa há muitos anos É um pioneiro nesse trabalho Onde o aluno pode, na sua residência, em qualquer local de trabalho Participar e adquirir um certificado, uma qualificação através do EAD Então acredito que momentos importantes vão acontecer E que vocês vão sair mais preparados ao final desse trabalho Então sucesso para vocês A oportunidade de conhecimento, de aprendizagem De novos trabalhos também Então finalizo aqui desejando um bom seminário para todos Uma fala inspiradora dessas, a gente só agradece A nossa primeira palestrante A Mestre em Educação e Matemática Tecnológica Daisy Franci Trouxe o tema Tecnologia da Informação e Comunicação no contexto da EAD Limites e Possibilidades Em sua fala, abordou o conceito de tecnologia Desconstruindo a noção de ser algo relacionado a invenções pós-modernas Desde os primórdios, viemos produzindo instrumentos Para nos adaptar aos desafios impostos pelo nosso cotidiano E de como hoje as mídias possuem um caráter híbrido E as tecnologias convivem a partir das demandas apresentadas Além disso, apresentou o denominado Novo Paradigma Comunicacional No qual seus principais sujeitos em salas de aula Estão em intensa troca e produção de conhecimento Não sendo o papel único do professor Daisy traçou uma linha do tempo das tics E da web, indicando como esta funcionava de forma passiva Em suas primeiras versões E como foi modificando sua natureza original Chegando ao estágio de compartilhamento De autoria e da alimentação de conteúdos Característicos da fase 3.0 Já a web 4.0 está assentada em um perfilamento de seus usuários Por meio da formação de algoritmos Essa evolução da tecnologia Acompanha também uma mudança no comportamento Dos agentes envolvidos no processo educacional Que antes viam o uso de dispositivos como barreira à aprendizagem E hoje o transformaram em aliado Não perceba que essa evolução da tecnologia Trouxe também para o ser humano A evolução da aprendizagem Estilo de aprendizagem dele A expressão habilidade do futuro É mencionada sendo indicada como A humanização desses recursos tecnológicos Daisy France, ao ser questionada sobre o papel do podcast Como referência na aprendizagem Indicou a relevância do recurso Para a constituição do conhecimento Além de mencionar o papel do híbrido tecnológico Na vida escolar E aí, gostaram da abertura do evento? Ainda tem mais conteúdo para a gente se debruçar A gente também vai beber uma guinha E na volta vocês ficam com o André Luciano Estamos de volta com o nosso conteúdo Do Seminário AD em podcast para vocês A programação agora conta com a participação De Ana Beatriz Venalt Nossa diretora de educação profissional Do SENAC Nacional Versando sobre o tema A rede AD SENAC No contexto da educação profissional e tecnológica Em conversa mediada por Kátia Lucena O SENAC, além de todo um trabalho Que todos conhecem Em relação à educação presencial Que fazemos com um grau de excelência muito grande Nós estamos cada vez mais aperfeiçoando As nossas possibilidades em educação à distância Com a nossa rede de educação à distância E desde essa data Onde a Ana Beatriz vem fazendo essa gestão grandiosa Porque o Brasil inteiro trabalha em torno dessa questão Com uma gama enorme de possibilidades Que ela vai nos apresentar E então eu queria dizer Ana Beatriz Do nosso prazer Da nossa alegria E de como Essa sua presença E tudo que você irá nos trazer É de importância Eu queria aproveitar essa oportunidade Enquanto temos esse tempo Para iniciar E dizer De quanto o SENAC Bahia Vem trabalhando Em prol dessa rede É desse SENAC Nós temos um trabalho muito profícuo Assim como os polos do Nordeste De um modo geral Aqui na Bahia nós temos dez polos As cidades de Porto Seguro Vitória da Conquista Em Salvador temos dois polos Santo Antônio Jesus Alagoinhas 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 Camaçari Lençóis Feira de Santana Barreiras Então nós formamos uma rede Que tem um alcance grandioso no estado Que é um imenso estado E nós fazemos um trabalho Para conseguir atingir Os nossos 417 municípios De fato a EAD consegue atingir Ainda não a totalidade Mas já ultrapassamos os limites Dos 300 municípios Isso nos dá muita satisfação Porque nós podemos Integrar o nosso estado Através da EAD Sabendo que O nosso trabalho em educação presencial Também é grandioso Mas nesse momento Nós estamos com cursos remotos Além da rede Nós estamos dando continuidade Às vidas circunstâncias E podemos atender Ao nosso estado De uma forma Bastante abrangente Ana Beatriz destacou historicamente A atuação do SENAC na EAD Indicando que desde a chegada Da instituição ao mercado Em 1946 Já havia formação À distância Com vistas ao desenvolvimento Para o mundo do trabalho De forma qualificada A participante pontuou A necessidade de formar Uma rede nacional em 2013 Que conferiu A impressão digital Da instituição De caráter inovador A partir do uso De tecnologias Como fax Correspondências E telefone E mais atualmente Em plataformas virtuais A partir da capitalização Do acesso à internet O SENAC há seis anos A partir da exitosa experiência Com cursos de pós-graduação Estabelece uma rede de ensino Na modalidade EAD Cuja atuação contempla Modelos diferentes Para suas modalidades Ana destacou o SENAC Como pioneiro Na proposição De um modelo de aprendizagem Que atende As políticas públicas E cumpre A função social Da educação Desenhou o panorama De atendimento remoto Na pandemia Indicando a produção De um manual De prática docente remota A fim de que os DRs Pudessem ofertar O serviço de migração Dos cursos presenciais Para o modelo remoto Estava criada A educação remota Emergencial Para atendimento A demanda atual Isso permitiu Ao SENAC Essa experiência De atendimento remoto E eu diria Que isso está acontecendo No mundo inteiro Há um know-how Que não tinha sido Ainda desenvolvido Foi desenvolvido E isso vai apressar Movimentos de ampliação De usos de tecnologia Em sala de aula Nesse contexto A rede EAD Apresenta um papel Essencial De disseminação De aprendizagem E formação De professores E se mobilizou Para a proposição De soluções Como o desenvolvimento De assistência digital De migração Para e-commerce São essas iniciativas Que geraram Números mais expressivos De atendimento Nos três primeiros meses De pandemia Em comparação A seis anos Desde que a rede Foi estabelecida Ana ressalta A importância De fortalecer O trabalho em rede Já que essa articulação Se tornou um elemento Legitimador Da missão do SENAC Essa modulação É profícua E os números expressivos São o reconhecimento Do trabalho Bem orquestrado Da instituição Nossa diretora nacional Ressaltou o lançamento Do programa De curadoria De vídeos No Youtube O SENAC Recomenda Cuja ferramenta Pode trabalhar Determinadas competências Aliando o trabalho Da docência Com o uso De tecnologias Você acha Que terminamos? Ainda vê mais Luca agora Vai apresentar a vocês A programação Do segundo dia Fica à vontade Luca Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL